Histórias que navegam Olá galera, meu nome é Caio e hoje eu vou contar uma história que se chama O Léo e a Baleia. Vamos lá? O Léo sempre via o seu pai indo trabalhar e ele ficava sozinho em casa e ele voltava só quando ele voltava de escuro. E daí ele foi passear porque não tem graça só ficar em casa quando a gente estava sozinho, só que ele apostou uma coisa de longe. Era uma baleia e ele pegou o carrinho dele e levou para a banheira dele. E daí o seu pai estava chegando. Só que ele não queria que o pai dele soube que ele estava escondendo uma baleia dentro de casa. Eles jantaram e o seu pai deu um cochilo. Deu até de dar um lanche para a baleia, só que não durou muito tempo o segredo. O seu pai foi lá no banheiro e viu a baleia. E daí o pai do Léo deu um abraço nele. Léo. O lugar na baleia é no mar. E aí eles foram lá no mar e soltaram a baleia. E ele, quando soltaram a baleia, o Léo deu um inchal para a baleia. E sempre quando ele se lembrava na baleia, ele fazia um desenho. E aí, o seu pai e o Léo iam fazer um piquenique. E aí, sabe o que ele arrustou? A mamãe, a baleia e a baleia. Aí, ele ficou muito feliz, porque ele faz tempo que ele não viu a baleia. E esse é o fim da história Léo e a baleia. Beijão!